Gente, olha, sabe o que eu acho que a gente tem que tentar pregar a paz na medida do possível? Porque, você imagina, se com esse tanto de gente já fica às vezes meio puxado, monótono... Não, a gente precisa muito. Você imagina... Com o neguinho, obrigado. Com todo mundo, obrigado. Nossa, eu acho que nem é paz. Aí você não consegue falar com mais ninguém. Aí vai ficar assim, ó. Oito grupos. Dois aqui, dois aqui. Não, e aí você vai... Pô, você quer conversar com todo mundo. Aí vai ser insuportável. Aí se você conversar com todo mundo, ou você é falso ou você quer aparecer. Ou você vai se separar do seu marido, que só vai ter ele pra conversar. Só vai ter muito tempo. E não vai ter mais assunto e o pau vai torar. Rapaz. Homem, eu sou totalmente da paz. Segundo o Leandro, vamos fazer uma reunião, então. Reunião, reunião. Leandro, agora não quer uma reunião. Não, sei lá, o Reunal. O problema da reunião do Leandro é que não tem rata. Não tem rata, não tem rata. Não tem rata, não tem rata. Ele não quer uma reunião. Depois que eu falei que eu quero, meu irmão, a pauta do... Agora eu cheguei sem entender. Quando a pessoa convocou uma reunião sem pauta. Depois da pauta que eu falei que ia ter, que era mesmo três centímetros de... Eu vou fazer uma festa. Não quer uma reunião, não é? Não, eu mato a festa, não mato a reunião. Só pra juntar a galera. Ai, cara. Pô, gente, eu acho que foi Dom Pretão. Dom Pretão tava no paladinho. Não sei, só pra juntar a galera. Só pra juntar. Dom Pretão tava no paladinho. Eu acho que foi Dom Pretão.